Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer com vocês uma maquiagem maravilhosa com batonzão escuro e delineado gráfico. Então eu vou começar hidratando a pele, eu gosto de usar esse hidratante da RinoD de pele oleosa. Pra mim ele dá super certo, controla bastante a oleosidade. Aí eu vou espalhando por todo o rosto, aproveitando e fazendo uma massagem. Agora eu vou usar esse U-Glow, que é da marca Focalure, que é um iluminador. Eu gosto de passar esse iluminador antes da base, pelo rosto todo, pra dar um glow na pele, sabe? Aí fica aquela cara mais brilhosinha. Aí eu venho passando, eu tomo cuidado pra não passar demais, senão ele fica com aspecto de oleoso, parece que fritou um ovo na cara, né? Agora eu vou usar a base da Mari Maria, a minha é na cor bege claro. Com uma esponjinha úmida, eu venho dando batidinhas no rosto, pra esfumar bem essa base, eu gosto de usar esponja. Aí eu venho batendo pelo rosto todo. Feito isso, eu vou usar esse corretivo camuflagem da Maquie, e vou começar os contornos do rosto. Então eu começo o contorno da têmpora em direção à boca. Esse é o contorno que dá certo pro meu rosto. E também vou esfumar ali, perto do maxilar, com um pincelzinho. Não vou fazer contorno no nariz, nem na testa. Agora eu vou usar esse pó da Anitta, que é um pó translúcido, solto. Gosto muito, e é baratinho, viu gente? Vale a pena. Vou passar por todo o rosto, sei lá, toda a base. Passo bastante, sem economia. E aí eu vou esfumar esse pó com outro pó, no caso esse é da Ruby Rose. Eu venho passando o pó por cima do outro pó translúcido, pra ir selando e tirando todo o pó translúcido, né? Agora eu vou usar o iluminador. Esse é da China. Olha que maravilhoso esse iluminador. Fiz uma misturinha do tom mais rosado com o tom dourado, e deu essa cor. E eu venho passando no nariz, ali na têmpora, no arco do cupido, um pouquinho na testa. Eu amo iluminador. Passo por toda a cara. Agora eu vou usar esse gel de sobrancelhas na cor loiro, da Avon. E vou preencher as minhas sobrancelhas. Eu nunca consigo deixar igualzinho, porque elas têm um formato muito diferente uma da outra. São bem falhadas. Com a palhetinha da Focalure, eu vou pegar um tom de marrom. É um marrom bem clarinho. E eu vou colocar esse marronzinho no côncavo. Sempre subindo em direção à sobrancelha, tá vendo? Esse formato dá certo. Eu venho com movimentos de vai e vem e com movimentos circulares. Dessa forma eu vou fazendo o esfumado. Da mesma palheta, eu vou pegar essa corzinha mais clarinha, que é tipo um champanhe. E aí com um pincelzinho eu vou passar no comecinho do olho, ó. Só pra dar uma leve iluminadinha. E com um pincel bem gordinho de esfumar, eu vou esfumar tudo isso. Agora eu vou usar o iluminador da Dylos, que é da Cat. Um pincelzinho de precisão bem fininho. Esse aí é o Ico 80.000. E eu vou começar o delineado. Eu começo o delineado da metade do olho. Eu vou fazendo pequenos tracinhos e juntando. Quando eu chego no final do olho, bem no finalzinho do olho, eu abro meu olho. E aí eu começo da pontinha de baixo do olho em direção ao final da sobrancelha. Um risquinho bem fino e preciso. Daí eu venho mais ou menos da metade desse risco e puxo uma outra linha reta. E depois é só preencher. Eu vou pintar dentro desse buraco que ficou. E assim eu faço o meu delineado. Eu gosto de uma coisa bem dramática. Então eu faço ele bem grandão. Esse delineador, ele transfere bastante. Então o que eu vou fazer? Eu vou selar ele com uma sombra preta. Feito isso, vou usar rímel. Esse aí é um que a minha irmã me deu. Muito bom da Sephora. E hora dos cílios postiços. Vou colocar um bem grandão pra ficar bem lindo. Agora é a hora do batom. Esse aí é da Vizela Mate e a cor dele é Beagle. Nome de cachorro. Ele é um vermelho queimado. Só que em mim ele fica bem escuro. E aí é aquela hora que a gente vai consertando um lado, consertando o outro. Até ficar tudo igual. E agora daí pra frente é só eu fazendo carão mesmo. Ah, dá muito trabalho essa maquiagem. Então fiquem aí com os meus carões. A maquiagem foi essa, gente. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo. Deixar um like que isso me ajuda bastante. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.